E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui o teste da honestidade. Pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho um quadro novo aqui que a gente testa a honestidade das pessoas. E no vídeo de hoje vai ser isso que a gente vai fazer. Eu separei aqui esse dinheiro, que é um dinheiro boliviano, tá ligado? Só que na verdade, mano, parece muito com dinheiro real. E eu vou ficar aqui, ó, perto da XJ, tá ligado? Pertinho da XJ, pra na hora que passar alguém, esse dinheiro vai cair no chão. E vai ser a hora que a gente vai descobrir se existe pessoa honesta ou não. Galera, muitos de vocês gostam desse vídeo, então eu vou pedir uma ajuda aqui pra gente bater uma metinha de 100 mil likes. Sei que não é difícil pra vocês. Vamos tentar. Se bater 100 mil likes, eu já faço um novo teste de honestidade e posto aqui no canal. Então, ó, conto com o like de vocês. E lembrando que tá saindo vídeo novo meio-dia e seis horas da tarde, todos os dias. Então, já se inscreve aqui pra você acompanhar os próximos testes de honestidade, testes de terceira, testes de tudo. E ativa o sininho, beleza? Meu Instagram tá aparecendo aqui. Pra quem quiser, me segue lá. E vamos começar aqui agora mais um teste de honestidade. Mano, será que a pessoa vai pegar o dinheiro? Será que vai dar certo isso aí, mano? Olha aqui, ó. Pessoal, um bolo de dinheiro desse cair no chão? Hum, aí, ó. Sei não, hein? Será que a pessoa pega ou a pessoa corre? Vamos descobrir. Rapaziada, tá menino com o cara. E eu acho que vai ser o primeiro que a gente vai testar se é honesto aqui ou não, tá ligado? Não é meu esse dinheiro não, hein? É sim, cara. Acabou de cair aqui. Certeza que acabou de cair? Sim, caiu. Nossa, mas eu nem vi. É sério, é o mesmo? Absoluto, acabou de cair aqui. Acabei de ver você caindo. Tá bom? Beleza, então. Deus te abençoe, hein? Eu te abençoe todos nós, hein? Caramba, hein, mano? Tá bom. Achou aqui mesmo, hein? Ó, não é todo dia que não encontra pessoa honesta assim não, hein? Realmente. Ó, vou te dar uma recompensa aqui, porque esse aqui era um teste. Não, ó, que isso? Esse aqui era um teste, ó. Tá aqui, ó, cinquentão. Nossa, mano, mas não precisa. Não, pode pegar. Você ia devolver cinco mil se tivesse achado? Não, mas... Recompensa pra você. Pode ficar. Tá bom. Pode ficar. Obrigado mesmo, Deus abençoe. É nóis, filho. Tô te bom pra você. Obrigado. Tamo junto, ó, pegadinha ali também, ó. Ah, é? Ah, que legal. Manda um abraço lá. Fechei eu e aí. Aí, rapaziada. Vocês tá vendo, ó, gente que tem gente honesta, mano? Tá bom, velho. Valeu, hein? Obrigado, velho. É nóis, é nóis. Obrigadão, falou. Vocês estão vendo, rapaziada? Gente que tem gente honesta, mano. Cara ali, ó, gente boa. Viu que caiu dinheiro e mesmo assim ele resolveu ajudar, tá ligado? Não é todo dia que a gente encontra pessoa assim. Então, ó, já vou pedir a ajuda de vocês também pra deixar o like nesse vídeo, que fortalece demais pra gente continuar trazendo aí. diversidade com a moto, com o carro, com tudo. Então, deixa o likeão e se inscreve aqui no canal também. Vamos esperar aqui, vamos ver se vai passar mais alguém. Hoje eu tô num lugar bem mais movimentado que o normal e vira e mexe vai passar alguém aqui. Então, vamos esperar e vamos fazer esse teste. Rapaziada, olha ali, ó. Tô vendo um cara fingir aqui como que, né? Tinha assim nada acontecendo. Ô, 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 ô. Cê, cê. Vem cá, vem cá. Viu? É, eu tava aqui vendo um negócio aqui no meu pneu da moto, que tá meio bucho, sabe? E tinha um dinheiro no bolso, cara, que eu não tô achando. Vixe, mano. Cê não viu cair nem o dinheiro por aqui? Vi nada não, pai. Certeza que cê não viu nada? Certeza, mano. Onde cê derrubou o bagulho? Cara, eu não sei. Tava no meu bolso, eu tava por aqui assim. Eu não vi nada acontecer aqui, sabe? Tô louco, mano. Nem vi, véi. Só tava passando aqui. Tava indo pra casa, mano. Sério? Cê mora aqui perto? Mano, moro por aqui, mano. Mora aqui perto. É. Viu? Mas tava no meu bolso o dinheiro aqui, véi. Cê não viu cair? Vixe, mano. Nem sei, na moral. Certeza mesmo? Ah, mano. Porque eu tô desconfiado que eu acho que eu vi você pegando esse dinheiro, hein? Tô louco. Qual foi, mano? Ué, eu acho que eu vi. Você tá achando que sou o quê, parça? Eu não sei, mas eu vi você pegando aqui. Você não agachou aqui? Tô louco, mano. Tô louco, mano. Tô louco, mano. Eu tava passando aqui, você me chamou, mano. Vamos ver no seu bolso aí. Tô louco, mano. Só tem meu celular aqui no radinho, mano. É, e no outro, e no outro aí. Tem nada aqui, mano. Tem nada, mano. Certeza? Qual foi? Ó, como que não tem, rapaz? Eu vi você pegando. Não peguei nada, não, tio. Vamos ser honestos, né? Você tá me tirando, mano. Você viu o dinheiro cair do meu bolso aqui, você não vai devolver. Eu vou pegar seu dinheiro, parça. Não vê esse papinho furado, não? Eu vim aqui, soltei o dinheiro aqui só pra ver de qual que é. Pode devolver. Vai. Vai devolver. Devolver dinheiro, mano. Tem nada, tio. Devolve, devolve. Tem nada, não, tio. Qual foi, mano? Devolve, porque ó, tem uma câmera aqui, ó. A câmerazinha tá gravando ali e eu vou levar pra uma polícia. Você pegou o dinheiro aqui na minha frente. Você nem tem fita aí pra me gravar, mano. Aqui a câmera aqui, ó. No capacete aqui, ó. Qual foi? Aí, ó. Olha essa bosta aqui, então, ó. Tomar no seu... Ai, ó, ladrãozinho. Aí. Tá vendo, rapaziada, do jeito que é, mano? Tem gente que não é honesta, não, filho. Tem gente, mano, que não tá nem aí. Tem gente que vai, vai pegar o dinheiro, vai embora, vai zoar o negócio todo e não vai te ajudar, tá ligado, mano? Tem gente humilde, tem gente desonesta, tem gente honesta. Tem gente desonesta, tem de tudo, tá ligado? E pra isso, eu vou continuar aqui nesse teste. Quero a ajuda de vocês aí no likeão, hein, mano? Conto com a ajuda de vocês. E também, deixa aqui nos comentários o que vocês acham que a gente pode tá fazendo, porque eu vou tá lendo os comentários e vou tá fazendo todos. E também, não esquece de se inscrever aí. Porque você se inscrevendo, eu sei que vocês gostaram do teste de honestidade e eu trago muito mais aqui no canal, beleza? Rapaziada, como eu falei, mano, tem gente honesta, tem gente desonesta. Tá vindo um cara que a gente vai descobrir. Ô, 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 irmão, irmão, vem aqui. Rapidinho, rapidinho. Por favor. Viu? Eu tava aqui arrumando pneu da moto aqui e tinha um dinheiro, cara, no meu bolso. Cara, não vi, velho. Você não viu nenhum dinheiro aqui? Não. Porque eu tava aqui agora, cara, o pneu tá meio murcho, sabe? E, nossa, caiu o dinheiro aqui que tava no meu bolso, bem aqui, velho. Cara, não sei. Você não viu nada? Bicho, foi mal. Não, não, pera aí, eu acho que você viu sim, porque eu vi você agachando aqui. Cara, não... Eu vi você agachando aqui, bem aqui, assim, ó, aqui, ó, nesse lugar aqui, ó. Não peguei dinheiro nenhum, mano. Você tá louco, cara? Não, pera aí. O que que eu achei no seu bolso? Minha carteira, velho. E no outro bolso? Meu celular. Você enfiou aonde dinheiro? Porque eu vi você pegando. Não peguei dinheiro, você falou? Eu vi você pegando, não vem... Não, ó. Para, 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 não vem que você me ganha, não. Eu vi você pegando, entendeu? Só devolve o dinheiro, vai. Cara, eu peguei dinheiro. Devolve o dinheiro. Não tem dinheiro, mano. Tá com você, eu vi você pegando, tá com você, devolve. Não tem nada pra te dar, velho. Não é nada pra me dar, é pra me devolver, entendeu? Não tenho nada. Devolve meu dinheiro, ó. Não tem dinheiro. Ó, ó, tô gravando aqui, ó, tá vendo aqui a câmera? Aí, ó. Se não quiser devolver, você sabe. Você não tem permissão pra me gravar. Eu tô te gravando. Não tem permissão pra me gravar. Não quero saber. Eu tenho permissão pra levar lá na polícia pra pegar o dinheiro de volta, então você devolve. Eu não tenho permissão pra me gravar. Aí. Não tá aí? Certeza que não tá aí? Tá gravado ali. Tá gravado ali, você vai pular. Você vai pular, tô falando. Aí, ó. Desonesto pra caramba, né? Você acha que você vai pra frente desse jeito? Você não vai não, hein? Desse jeito você não vai pra frente não, tá? Aí, rapaziada. Você está vendo, mano? Nego desonesto, mano. Pega o dinheiro, tá ligado? Não tá nem aí. Não tá nem aí, tá ligado? Não tá nem aí, mano. Se você tem dinheiro ou não, tá ligado? Simplesmente encontra o dinheiro na rua, o cidadão ali, e enfia no bolso dele. E se você falar ainda que pegou, ainda achar ruim. Você tá errado. Você vai sair como errado. Você tá entendendo o jeito que é as coisas? Tá entendendo, né? Tá entendendo? Por isso que eu falo, mano. Esse vídeo tem que ter muito like e vocês tem que se inscrever aqui no canal. Vou esperar aqui agora ver se vai passar mais alguém. Mano, tá um sol aqui, tá um calor. Mas tá valendo a pena. Vocês viram que a gente encontrou uma pessoa honesta. Isso é muito bom saber que tem pessoas honestas nesse mundo. Então, vamos continuar aqui no nosso teste de honestidade. Vamos que vamos. Rapaziada, tá vindo uma menina. Uma menina. Essa eu quero ver. Oi, tudo bem? Oi. Você deixou cair. Acho que não é meu esse dinheiro não, hein? Eu acho que é seu, porque caiu do seu bolso. Certeza? Absoluta. Oxi, mas... Eu acredito que seja seu. Eu acho que é o meu dinheiro mesmo. Porque não é meu? Não é seu? Não. Nossa, não acredito. Quase perdi. É. Nossa, obrigado, hein? De nada. Nossa, obrigado mesmo. Como que eu sou honesta? Caramba, você é honesta, hein? Mike, meu nome é Mike. Tá difícil achar uma pessoa honesta hoje aqui, né? É, muito obrigada. Nossa. Geralmente o pessoal pega dinheiro e vai embora, né? Aham. Essa moto é sua? Essa moto é minha. É muito linda. Você gosta de moto assim? Eu gosto, acho maravilhoso. Essa aí é uma XJ6. Nossa, é muito fofo. J6, aqui, pra você ver ela aqui, ó. Legal, né? Frente dela. Muito linda. Tem um barulhão. Linda. Bonita, né? Muito. Legal. Mas obrigado, hein? Obrigada, que isso. Não merece ter um abraço. Muito honesta. Se você quiser. Pra não falar aqui que eu sou ruim. Não, não precisa. Sabe o que você faz? Leva pra sair qualquer dia. Leva pra sair. Ah, não sei, pô. Eu faço meu telefone pra você. Pode ser? Pode ser, só que eu tô sem meu telefone aqui. Eu anoto no meu. Tô sem meu telefone aqui. Fala. Daqui, deixa eu anotar pra você. Eu anoto. Você era isso mesmo? Sério. Não. Não, tá tudo certo, então. Tá tudo certo. Ah, aí, aí. Mas, meu, é que tipo assim, tava fazendo um testezinho, sabe? Ver se o pessoal é honesto. Aham. Se você quiser, eu te dou 50 reais, porque, meu, não é a qualquer hora que não encontra o pessoal honesto. Não, mas se você não quiser anotar esse telefone, não, anota, não sei o que é meu Deus. Ah, então tá tudo. Tá aqui. Aqui, ó. Combinado, então. Tá anotado. Nossa, mas aí, ó, obrigado mesmo. Que Deus vai te abençoar, vai trazer muita coisa boa pra você, hein. Amém. Pra você também. Tchau. E vai dar uma volta, você não quer ir agora? Vamos, se você quiser. Você topa aí agora? Eu topo. Topa aí agora? Não, então, beleza. Não precisa nem combinar. Pode ser. O que você gosta de fazer? Ah, eu tô indo no shopping, na verdade. No shopping? É. Eu vou te levar lá. Pode ser? Então tá bom, pode ser. Então tá. Você não vai correr muito? Ah, olha, eu sou bem tranquilo, viu? É? Bem tranquilo, assim, sabe? É um dia bom. Ó, às vezes, né? Uma esticadinha, assim, ó. Ó, com o capacete aí, ó. Vamos nessa, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 20. 20? Vem que novinha. Peraí. É isso. Você arrepia? Não sabe. Então vamos. Tchau. É, mano. Aí, é. Vamos pro shopping. Bora pro shopping, moleque. Tô aqui mesmo. Vamos fazer o seguinte, né? Eu não vou ficar gravando muito, senão ela vai assustar aqui. Mas já eu volto aí com vocês. Nunca tô aí mesmo, né? Então vamos. Aí sim, rapaziada. Aí deu bom. Aí deu bom, hein? Agora vamos ver se... Vamos ver se... Oi? Você pode falar comigo? O quê? Ah, porque aí eu tenho uma companhia. Se eu vou ficar lá com você? Ah, não sei. Acho que eu posso ficar? Posso. Posso? Não. O que vamos? Mano, já volto que eu vou conversar com ela. Porque se eu acho que eu tô aqui, não deixa eu falar. Bom, rapaziada. Enfim, em casa. XJão aqui, ó. Aqui no jeito, com nós de novo. E, mano, como tem gente desonesta, hein, velho? Como tem gente desonesta. Porém, como tem gente honesta e como tem gente simpática nesse mundo, né? Vocês viram aquela menina, gente? Que amor de pessoa. Mano, aconteceu que eu levei ela lá no shopping, né? Tá ligado? Só que acabou que eu preferi não entrar lá pra dentro. Porque eu tenho algumas outras coisas pra fazer. Então, não sei, mano. Vamos ver aí se eu combino de sair com a ruiva ali. De repente, né? Quem sabe? Não sei se vai valer a pena. Não sei se compensa. Mas se rolar, rolou. Se não rolar também, mano. Eu continuo rolando. Porque eu sou gordo. E gordo é foda. Bom, gente. Deixa o likeão aí no vídeo se vocês gostaram do teste de honestidade. Quem quiser mais, deixa nos comentários aqui. A metinha é de 100 mil likes. E eu conto com a ajuda de vocês. Então, vamos arrebentar com tudo, hein? Não esquece de me seguir lá no Instagram, que é Mike Moraes. Eu ando publicando muita coisa por lá. Então, é muito bom pra você ficar antenado aí no que que eu tô postando. E por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui.